E eu tinha trazido aqui na semana passada uma informação, aí já é para a semana que vem, para o fim de semana do aniversário da Portuguesa. Teremos mais um evento para marcar o aniversário da Portuguesa no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. É a quinta edição do Lusa Passado, Presente e Futuro. Vai ter a exibição do filme que eu e o Cris fizemos aí durante a pandemia, o Invictus, o título da Lusa na Copinha de 91, e a gente vai ter homenagem para os jogadores que foram campeões naquela conquista, conquista aí que completou 30 anos ano passado, como estava no meio da pandemia, não teve como fazer nenhum evento presidencial, e teremos uma mesa redonda para debater o presente e o futuro da Portuguesa. Entrada franca, dia 13, sábado, 2 da tarde, no auditório do Museu do Futebol, no estádio do Carindé. A gente faz esses eventos aí com o Museu do Futebol já há cinco anos, e o Paixão Lusa participou de quase todos eles, e dessa vez vai participar de novo. Está aí na tela, nós teremos uma mesa redonda para falar do presente e do futuro da Portuguesa. Eu vou mediar e apresentar essa mesa redonda. Teremos o Gabriel Fernandes, o Gabi Lusa, representando o Paixão Lusa, Cainan Cardoso, representando o Toca do Leão, da Leões da Fabulosa, e o Lucas Ventura representando o Net Lusa. Homenagem, exibição do filme Mesa Redonda a partir das 14 horas no estádio do Pacaembu, no Museu do Futebol. Entrada franca, lotação por ordem de chegada. Todo mundo que nos acompanha no Paixão Lusa está convidadíssimo. Agenda cheia para as comemorações da Portuguesa, hein, Quintal? Destes 102 anos. Sem contar que, nesse dia 13 à noite, ainda vai ter o banquete no Canindé, hein, que você trouxe a informação ontem. É, exatamente. São comemorações, claro, 102 anos não é à toa, 102 anos não são 102 meses nem 102 dias, né? E eu vejo aí equipes, clubes do futebol brasileiro com pouco tempo de vida, disputando as divisões nacionais e vejo uma portuguesa com 102 anos rastejando pela Copa Paulista na busca de uma vaga na última série do cenário nacional. A incompetência tem preço. Mas isso não impede que a portuguesa comemore os seus 102 anos de vida com esses eventos. Sobre... ... ... Obrigado.